E se o senhor pensa, por exemplo, em restabelecer o Ministério da Segurança Pública? Esse ministério já foi estudado, pela extensão do Brasil, eu acho que é positivo o restabelecimento. Não só desse, como alguns outros ministérios que não haja dúvida, como o Indústria e Comércio, por exemplo. Até a questão da pesca pode ser estudada. Eu confesso que quando assumi, não sabia a extensão da pesca. Passei a ter conhecimento do secretário Jorge Sêndio de Santa Catarina, uma pessoa fantástica, teria muita palavra sobre essa área também. Então, nós pretendemos, em havendo uma reeleição, dividir melhor os ministérios, criar no máximo mais três, para que possamos melhor administrar o nosso país. Digo, pela extensão do Brasil, se justifica fazer isso daí. Isso o senhor faria só no segundo mandato ou pode antecipar? Agora não, porque deveria criação de casos e não temos margem, manobra com isso aí. Criamos com muita dificuldade o Ministério das Comunicações. Foi muito bem-vindo e está sendo muito bem anunciado pelo Farfari. Em especial, a forma que foi conduzir o 5G no Brasil. Já temos que fazer o 5G no Piauí. É uma coisa fantástica, né? Foi mostrado lá que você pode até aumentar a sua produtividade em 25%. Uau!